E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, com a abertura de caixa de campanha 12, tá? Então esse aqui, já começando aqui, já curte aí, tá? Deixa aí o seu like no vídeo, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. E caso você não seja uma representante, um representante de beleza avô e deseja ser pra comprar com desconto, pra revender os produtos, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, pra que você possa se cadastrar, tranquilo? Então, aqui é lançamento, é uma novidade aí da Casa Estilo, ó, que é esse, eu vou abrir aqui pra vocês, porque foi pedido daqui de casa mesmo. Então, ele é um depósito, um potinho de enviar pra ir, na verdade, levar comida pro serviço, né, alguma coisa assim. Ó, abrindo aqui a tampinha assim, ele é, assim, meio que vinho, ó. Aí tem aqui a parte que ela solta, você pode tirar ou não. E ele, ó, aqui ele tem uma borrachinha que vai vedar pro ar não soltar e manter a comida, né, quentinha. Aqui é a bolsa térmica, dentro dela tem a, ó, ela tem aqui o zíper, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, mais ou menos assim. Foi o kit, foi pedido. E aqui é o porta-talher. Só que aqui, gente, eu coloquei, pra apositar o talher dentro, né, porque eu já tinha aberto mesmo. Porque eu tinha percebido, se você não apertar muito aqui certinho, ele solta, né, mas, ó, aqui temos, ó, ele é aberto assim, tá, fecha. Então, aqui também tem um faroê glamour, que no caso foi pedido, eu, na verdade, eu pedi dois, eu acho que o outro deve estar na outra caixa. Que é um pra pedido e um pra... um foi pedido e o outro, eita, meu Deus, que aqui tá bem... Um foi pedido e o outro foi pra pronta entrega, que já não tem mais aqui em casa. Então, aqui, que eu amei isso aqui, gente, ele é o creme em gel, né, hidratante. Ah, pedi essas palhinhas aqui, ó, de... de corpo, né, pra estragar o corpo no banho. E aí você coloca o sabonete aqui dentro, só que agora ele vem num tecido diferente. A primeira que eu comprei era, tipo, uma rendinha. Esse aqui não é aquele tecido, aquele que é uma palha mesmo que vem em saco de tomate. Assim, olha só, é uma palha mesmo, ó, ele muda, mudaram os tecidos aqui, você coloca o sabonete e ponto. Então, um foi pedido e o outro, como eu gostei, eu pedi novamente, mas não veio a mesma coisa, mudou o tecido. Então, aqui, com o kitzinho aí de bebê, ó, masculino. Aí, aqui também, essas touquinhas de banho. Aí, aqui, esse... Esse kitzinho também, pra cabelo de bebê, da Minnie. Aí, aqui, são revistas, gente. Aqui, a revista da campanha 13, que é a que está indo agora pra gente. E a revista da campanha 14. Agora, deixa eu abrir a próxima caixa pra vocês. Então, nessa aqui, tem o faraway tradicional. Faraway glamour, tudo é pedido de cliente. Aí, aqui, tem o Imari Elixir. Essas revistinhas aqui, que no caso, é a da... Campanha 14, né? Opa! Aqui, também, ó, que tá o lançamento do Love You. Aqui, são dez adorantes. One Dut, Baby Smell. Rolão, né? Charisma. Mais One Dut, Toque de Amor. Priribui. Ui! Aqui, a Colônia, também, Priribui. É, que deu uma voltada, que ela tinha dado uma parada, né? Na verdade, ela não tava vindo... Vindo. Hoje, tava... Ah, não, tô confundindo. Era a Blue Lotus, que não tá mais vindo, né? Aqui, ó, o óleo de coco. Creme hidratante. De macadâmia. Tem, também, é... O Gés Folha Antifacial. Tem, aqui, o sabonete de limpeza facial. Aqui, é o Eva 12. Que, inclusive, esse aqui tá mais em conta do que os de potinho. Me contem aí, como é, o que que vocês tá achando dos valores aí, dos desodorantes de potinho. Que estão falando que vai sair de linha, né? Aqui é o clareador. Aqui, é... Protetor solar, que no caso, ele é de 200 gramas, fator 30. Esse aqui são batons, gente. Não dá pra abrir. Que é tudo de cliente. É... Aqui, é a colônia lavanda. Aqui, são os mousques, gente. Ó. Esse aqui é o... Freeze. E esse aqui é o... Intense. Aí, tem, também, o batom. Esse batom aqui, dá pra olhar, ó. Mais ou menos, a cor. E, aqui, nós temos o Imari. É... Corseite, gente. Então, esses foram os pedidos. Super beijo no coração. E, até o próximo! E, até o próximo!